Há três e pouco, então estava no horário de verão, né? Deve ter trocadona. É. Bom serviço. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Vamos ver se eu chego, que o bicho aqui está cansado. Em 400 metros, contenha-se à esquerda na vinculação e siga as indicações para a SB160 e em grátis. Tenha-se à esquerda na vinculação. Continua na SB160 e em grátis. Vamos lá. É, rodovia dos imigrantes agora, hein? Vamos embora. Saindo do rodo anel, estamos das rodovias dos imigrantes. Ruma pelo IMEI, 7 de dezembro de 2019. Vamos que vamos. O bicho é da área fria. Eu não vou tomar banho. O bicho é da área fria. Vamos lá. 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 Vamos lá.